Deus Criou Deus Criou Deus fez você pra mim Criação divina que eu ganhei Do Criador Deus Criou Deus Criou Deus Criou Deus Criou Criação divina que eu ganhei Do Criador E fez você pra mim Obra-prima de um artista sonhador Deus fez você pra mim Criação divina que eu ganhei Do Criador Do Criador Do Criador Do Criador Do Criador